Música Muito boa noite O tópico de hoje é noite É um tópico top Queria falar pra vocês E Se a gente olhar dentro do mundo Eu acho que esse, não sei se é o tópico Mais procurado, eu nunca gosto de falar o mais Porque sempre alguém vai falar, tem outro Mas que é um dos mais No mundo inteiro, homens, mulheres Bonitos, feios Todo mundo, no mundo Independente da religião, é um tópico que as pessoas Têm sede por esse assunto E se a gente For olhar a quantidade de prateleiras Que tem em qualquer livraria, ainda existem Livrarias físicas Então a quantidade de prateleiras Que tem nessas livrarias Sobre esse tópico nos quatro cantos do globo É de verdade algo de Esplentar E cada vez tem mais e mais sobre esse assunto Qual que é o assunto É o seguinte, você deve estar imaginando Algum outro, eu queria contar pra vocês Começar com o Magmará Que talvez ela seja famosa Mas, como eu sempre falo pra vocês Encara a Agumará como se fosse a primeira vez Olha, tem quanta coisa que a gente nunca viu Nesse mesmo pedacinho da Agumará E a Agumará, pessoal O que que é? A Agumará, na verdade, é um Raio X No cérebro de Akalosh Baruch Hu Se a gente quer saber Conhecer a Shem Como eu posso conhecer a Shem? Através de ver a Torá E através de ver a Agumará Ver como a Shem pensa Então, Agumará no tratado de Tanit Na página 22A Fala pra gente o seguinte Tem um Rav que ele é muito, muito, muito famoso E mais uma vez Se não é Que fique agora Então Tem um Rav chamado Rav Broca Ele aparece na Agumará Quando a gente fala Rav Broca As pessoas já lembram Provavelmente a história A Agumará conta que Rav Broca Ele ia frequentemente no Shuku passear O Shuku é mais ou menos A feira do Paquembu Algum tipo de feira, tá bom? Ele ia na feira Eu não sei se tinha comida lá Ou tecido Mas algum tipo de feira Onde as pessoas comercializavam alguma coisa Ou compravam coisas pra casa E esse Rav Broca Parece que não era pouca coisa Por quê? Porque quem era S'hab, amigo dele Ele ia ao Anavi Em Togumará conta Que Rav Broca Tinha ele ao Anavi Próximo dele Quer dizer Ele ao Anavi Não aparece pra qualquer um Ah, ele aparece no Brit Milá Você tem razão No Brit Milá ele vai Mas não necessariamente A gente consegue ver ele Ele vê a gente Mas a gente talvez não veja ele A Kira Broca Parece que tinha uma relação Um pouco mais próxima Com ele ao Anavi Ele tava no Shuku E ele falou pra ele ao Anavi Ele ao Anavi Onde tem alguém Nesse Shuku Nessa feira Nesse Geder aqui No Iambi aqui Que tem o Lamabá Tem o Mundo Vindoro Tá bom? Então Ele ao Anavi É o único que poderia falar isso A gente pode estimar Gaô, Natsadik Não sei o que lá Mas ele ao Anavi É o único que pode falar Com certidão Ele ao Anavi Falou Claro que tem alguém Tem duas pessoas Lá no cantinho Lá da feira Atrás das barracas de batata Aqueles lá Tem o Lamabá Tem o Mundo Vindoro Tá bom? Então o Anavi Broca falou Beleza Eu já sei quem são as pessoas Mas deixa eu conhecê-los de verdade Ver o que eles fazem Qual o métier deles Pra mim poder aprender Talvez eu consiga fazer igual Também ter o Lamabá O Mundo Vindoro O Anavi Broca correu E foi ver Quem eram esses dois cidadãos A Guamana conta Que Uma das coisas que eles faziam É que eles eram pessoas Felizes Sorridentes E a Guamana fala Ok Já é bom isso E eles alegravam os outros também O que quer dizer isso A Guamana fala Quando eles viam alguém No português claro Caído Eles davam uma Levantada no cara Na senhora No grupo Eles davam uma animada No pessoal Era piada de português Boa que eles tinham E de verdade Eles eram felizes Não bobos Eles eram felizes Não bobos A Guamana fala E a Guamana Inclusive Rashi fala Pra eles poderem alegrar os outros Eles tinham que ser Felizes Rashi fala Que eles eram pessoas felizes E por bom seguinte Alegravam os outros Ok Essa Guamana Talvez muitos já conheciam Mas Eu falei É impossível Que a Guamana Biu só contar uma historinha Pra gente E parar por aqui Então se a gente Ler a Guamana De novo A gente vê que tem Algumas perguntas E essas perguntas Na verdade Quem aponta pra elas É alguém que é De alguma forma Ou outra recente A nossa geração É a Vionathan Iverschitz Ele tem um livro Chamado Yerot De Vash Ele fala No Alev Dalit Ele fala o seguinte No tomo 1 Na porção 4 Ele fala o seguinte Ele faz duas perguntas lá Espetaculares Sobre a Sagmarah Ele fala o seguinte Olha que interessante A Torá Ou o Navi Em nenhum momento Ele Fala Que Deus Escolheu essa pessoa Enquanto essa pessoa Está em vida Por exemplo Hashem nunca falou Sobre Moshe Rabbenu Que ele era Deus de Moshe Rabbenu Enquanto Moshe Rabbenu Estava em vida Por quê? Porque poderia ser Óbvio que não aconteceu Mas que Moshe Rabbenu Ele ia Fazer uma coisa grave No fim da vida dele E Hashem ia colocar O nome dele Sobre alguém Que ainda não terminou a vida E pode mudar O curso da vida Que não foi o caso Para um destino errado Quando a gente fala Elohe Avraham Elohei Tzhak Elohei Jacob A gente fala Namidah Porque eles já foram do mundo E a gente já sabe Que eles tiveram um final Super feliz Então perguntaram Na Tainai Bits Tem uma exceção Hashem falou sobre Tzhak Elohei Tzhak Enquanto ele estava em vida E Hashem pula da cadeira E fala Poxa vida Hashem nunca fala O nome dele Sobre pessoas vivas Porque a pessoa pode errar E ele fica feio Para Hashem Então o Nashi fala Eu sei Boa pergunta Mas Tzhak já estava Tão de idade Estava cego Já estava Tinha passado do mundo já Foi a única pessoa Qual em vida Hashem Designou o nome dele Sobre um vivo Então a pergunta Era ver Natanai Bitschitz Como que Eliá O Nabi Falou sobre aquelas duas pessoas Que ele tem O Lama Bá Se Hashem nunca designou O nome dele Sobre uma pessoa viva Você fala Que esses dois indivíduos Têm o Lama Bá E se eles Desfilarem no carnaval Rala-se o Lama Bá deles Tá certo? Então Como que Eliá O Nabi Vamos dizer assim De uma forma educada Ousou designar As pessoas como Lama Bá Se Hashem Não podia testemunhar Isso sobre ninguém vivo A única exceção Foi Itzhak Mais uma vez Porque Itzhak Já estava muito Muito de idade O Nabi Já sei que ele está Tão fraco Tão desabilitado Que ele não vai mais Conseguir fazer a verota Sobre ele Eu coloco o meu nome Único vivo Então como Eliá O Nabi Falou para a Broca Aqueles dois cidadãos lá atrás Esses dois Habibitei O Lama Bá Essa é a primeira pergunta Que Ravio Netanah E a Bichitz faz Ele faz uma segunda pergunta Top Olha que pergunta bomba Pessoal Ele fala Para alguém chegar No Lama Bá Não é brincadeira Diz Ravio Netanah E a Bichitz Eu copiei duas palavras Harbechlemut A pessoa precisa ter muita Não vou falar perfeição Porque perfeição É só para angels Mas precisa ter muito 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 Setup Se ele fosse motorista De Uber Ele precisava ter 4.9 De estrelinha Alguma coisa assim Mesmo que não chegou no 5 Então precisa ter Uma pessoa muito completa Muito quase que perfeita Íntegro Super íntegro Então a pergunta Era o Vênia Ai Bichitz O seguinte Como que você pode falar Sobre uma pessoa Que ela está lá No cantinho Feliz E agradando os outros E levantando a moral Dos outros Deixando os outros felizes Que eles são bem No Lama Bá É um crime falar isso Por que? Se resume o Lama Bá nisso? Eu lembrei agora Era Viru Hamimir Conta Ele escreveu Que ele está Uma das midot Que ele está falando Sobre Não sobre Simchá Ele está falando Sobre uma das midot No livro dele Ele conta que Avat alze Shanim rabot Eu trabalhei sobre essa mida Há alguns anos Talvez Sobre uma pessoa dessa A gente pode falar Que é uma pessoa Que tem o Lama Bá Agora Como que ele Al-Navia testemunhou Aqueles dois Tem o Lama Bá Ele Al-Navia testemunhou Para a Rav Broca Qual justificativa? Porque eles são felizes Eles também alegram os outros Pergunta Para o Lama Bá Isso é pouco Se o cara fala Eu trabalhei E eu vou comprar sushi Ah bom Eu trabalhei uma semana Eu tenho com grana Para comprar sushi Pode ser Mas se eu trabalhei uma semana Ele não pode falar Vou comprar um apartamento Porque o apartamento Precisa de muito mais Então pergunta O Lama Bá É muito mais Que um apartamento Pessoas que estão Sorrindo E alegram os outros É muito pouco Para que eles tenham O Lama Bá Essas duas perguntas Que ele faz Como que ele Al-Navia testemunhou Que eles são Beno Al-Mabá Porque a Shem nunca Coloca o nome dele Sobre alguém vivo Esses dois estavam vivos E dois Como que eles são chamados Beno Al-Mabá Que o Al-Mabá Precisa de muito mais Do que só alegrar as pessoas Então o Lama Bá Nathanaib De uma forma brilhante Como tudo que ele fala Ele fala algo bárbaro Olha que interessante Ele fala o seguinte Que O Tanú Existe um Tanú Um prazer E todos os prazeres Tem muitos prazeres no mundo Todo prazer Que ele é físico Ele tem um downside Tem uma coisa Ruim Em contrapartida Por exemplo Ele não traz exemplos Mas eu falo pra vocês A pessoa está morrendo de fome Ele vai lá E ele fala Rodízio grátis O que ele faz? Vai E se for pago Mais ainda Vai Rodízio pago Come Pagou Come quanto quiser O que a pessoa vai fazer? Come que nenhum Não vou nem falar Beleza Ele come um monte Ah Estava uma delícia Só que depois Que ele chega na sobremesa Aqui ele fala Urt Irt Ach Não consigo dormir Preciso tomar um remédio Para digerir Então Mesmo o maior prazer Que hoje está na moda Que é comida Gastronomia Gourmet Ainda assim Tem um ponto negativo Qual o ponto negativo? O ponto negativo É que a pessoa Depois de comer muito Ele acaba ficando Assistindo mal Ou a pessoa fala Fiz uma viagem espetacular Ninguém falou para não fazer Mas ele chega em casa E ele fala Uau Chegou a conta do cartão de crédito Não são esses exemplos Que ele traz Eu trouxe para a modernidade Mas ele fala Que todo prazer físico Ele tem um bônus ótimo E tem algum tipo de ônus Ninguém falou para não ter prazeres Mas Todo prazer físico Ele tem Uops E depois tem alguma coisa Que pega do outro lado No Olamabá Diz Avionathan Iveshitz É só alegria O Dafium acabou de passar por isso E Agumara conta para a gente Que a única coisa no mundo Que é um pedacinho do Olamabá É Shabbat Não vou mencionar agora Mas Agumara tenta apontar Uma outra coisa Que é um prazer enorme Agumara fala Não pode ser que Se o Olamabá Por quê? Porque esse prazer Tem um desgaste do outro lado Ou seja Para ser o Olamabá Diferente de qualquer prazer físico Tem que ser 100% Alegria Nenhum Incômodo Nenhuma conta Nenhum mal estar Nenhum esforço Então Olhem que espetacular Diz Avionathan Iveshitz Essa resposta para as duas perguntas Quando o Rav Broca perguntou Para Elial Anavi Quando o Rav Broca perguntou Para Elial Anavi Quem tem o Olamabá Elial Anavi não falou Que essas duas pessoas Vão ter o Olamabá Porque é impossível ele falar isso Porque elas estão vivas Talvez eles vão desfilar no carnaval E perder tudo Como a gente mencionou Então o que ele quis dizer Que eles são Ben-Olamabá Pessoal Olhem que espetacular A definição de Ben-Olamabá Eu nunca sabia O que quer dizer Ben-Olamabá Eu aprendi Quando estava preparando o Shior Ele falou Que são pessoas Que tem o Olamabá Dentro do Olamazé Dentro desse mundo Assim explicaram O que isso quer dizer O que isso quer dizer É o seguinte E que me dá Que esses dois senhores tinham O que ele apontou Para o Olamabá Simcha alegria Ou seja A Bíblia Fala para a gente o seguinte Uma pessoa que está feliz Está alegre Está satisfeito com a vida Esse é o Ben-Olamabá Não quer dizer que ele vai ter o Olamabá Isso depende das atitudes dele Mas agora Minuayu Enquanto ele está feliz Ele é chamado Ben-Olamabá Ele está desfrutando agora do Olamabá Como respondeu as perguntas Porque ele nunca falou Que eles vão ter o Olamabá Uma das perguntas que a gente falou Eles estão vivos Está bom Não falei que eles vão ter o Olamabá Falei que agora Eles estão desfrutando o Olamabá E dois A gente perguntou também De muita Shlemut Para chegar no Olamabá De muito trabalho Eu concordo Mas uma degustação Do Olamabá Nesse mundo qual que é Olamabá é só alegria Sem nenhum desconforto Como qualquer outro prazer físico Diferente de qualquer outro prazer físico Então E se ele Essas pessoas estão tão satisfeitas No momento Eu vejo eles Que são pessoas que estão No momento agora Desfrutando o Olamabá Eu não sei se essas pessoas Eram muito Tzadikim ou não Mas não conta Porque é indiferente Desdravio Nataneve Porque quando uma pessoa Está satisfeita com a vida Não boba Não rindo de bobão Está satisfeito com a vida Isso é uma colher Do que que é o Olamabá Quer dizer Se alguém perguntar pra gente O que que é o Olamabá O que que a gente responde pra ele E uma palavra em árabe Mabsud O cara que está Mabsud Está de bem com a vida Isso que é o Olamabá Ensinar pra gente Ele está curtindo Desfrutando Olamabá Independente de quantos milhões Ele tem Ou deixa de ter Independente de quantas alegrias Ou adversidades Ele tem na vida Eu fiquei pensando Comigo mesmo Depois que eu vi isso Pessoal Olhem que master O mundo corre Atrás desse atributo De simchá De alegria Satisfação Nos sites Em aulas Em livros Em seminários Em cursos Como sedentos Por que a pessoa Está tão sedenta Pra ter simchá Eu de verdade Que não entendi Eu fiquei pensando Sobre isso muito tempo Eu acho que essa É a resposta Porque já que a Shem Colocou dentro da gente Um chip Que todo mundo tem Olamabá E uma degustação Do olamabá É a simchá Então a pessoa Sem saber De uma forma Instintiva Ela fala Uau Eu quero sentir Um pouquinho disso O que que o olamabá É o gosto Da simchá Da satisfação De estar Mabsud Tranquilo Feliz Com a vida Agora a pergunta É Tá bom Como que chega nisso Boa Como que chega nisso O que que é feliz Com a vida Também não sei Vamos ver o show de hoje A gente fala sempre Sobre o mamidá Eu tento imaginar O que que tem na cabeça De vocês Para perguntar E na minha também Que eu gostaria de aprender Quando eu preparo o shiur Então Como que se faz isso E como se chega nisso Mas a gente viu pelo menos O que que é olamabá Olamabá O povo está no deserto E o povo tinha um minhago Um costume Qual minhago o povo tinha no deserto Pessoal Qual o costume Que o povo tem no deserto Qual o minhago do povo Reclamar Esse é um minhago Eles não abriam mão Minhago A gente não abriam mão A gente vai reclamar A gente ficou O Hashem A gente cumpre esse minhago A gente não pode abrir mão Dessa segulota Esse minhago Esse costume Ninguém abre mão É reclamar Então Hashem deu pra eles o man E lembrem Todo mundo sabe Até porteiro de Genópolis Sabe que o man tinha muitos gostos Tem discussão Se o man Podia ter um gosto De uma comida Não kasher Mas todo o resto Gourmet Masterchef É fichinha O man Tinha gosto De qualquer coisa Não kasher Dúvida Mas kasher Certeza E aí Parece que a gente Também faria o mesmo Porque se eles fizeram A gente lê a Torá É porque a gente tem Uma coisa pra nós aprendermos O man era tudo de bom De repente O povo chega pra Hashem E fala We want meat Now A gente quer carne I want meat Basar Fleishik Eu quero carne Ótimo O povo vai lá E aí Moshe Rabenu Fala uma frase Master pra Hashem Olha que interessante Moshe Rabenu Fala pra Hashem Hashem Da onde eu vou ter carne Pra satisfazer esse povo Assim que Moshe Rabenu Fala pra Hashem Então Uma das opiniões Fala que Moshe Rabenu Fez um grande Equívoco aqui De desconfiar de Hashem Mas uma segunda opinião Que Rashi traz Olhem que Master Pessoal Rashi fala É uma segunda opinião Fala Impossível Que o mesmo homem Sobre o qual Foi dito sobre ele No caso Moshe Rabenu Ele é a pessoa mais fiel Que eu tenho Hashem dizendo Vai desafiar Eu Hashem dizendo Da onde eu vou ter carne Pra dar pra todo o povo Então é impossível Que Moshe Rabenu Disse isso Mas a Torá Fala isso Deve ser que a gente Não soube interpretar As palavras Rashi traz Uma opinião E é o seguinte Rabi Shimon Fala o seguinte Moshe Rabenu Não teve nenhum lapso Aqui de desconfiar De Hashem Que Hashem poderia dar carne Pro povo Então mas Moshe Rabenu Falou O que ele falou Da onde eu vou ter carne Pra dar pra todo esse povo Pessoal Olhem que Master Diz Rashi Hasve Shalom Loaltal Dator Shelo Tot Zadikach Certeza que Moshe Rabenu Nunca desconfiou de Hashem Então o que ele falou Pessoal Olhem que espetacular O que o povo Estava falando pra Hashem Eles tinham tudo Ou não tinham Quando eles tinham Mano Tinham Podiam ficar com sede Eles também tinham Poço de água Que dava Bebidas E essas bebidas Novidade O Umber de Miriam Também tinha gosto De qualquer bebida Não só de água Era poço Mas ele tinha a mesma Peculiaridade do Man Que tinha o gosto Também de qualquer bebida Eu procurei isso E está escrito Tinha fanta laranja Não sei se tinha Fanta uva Mas tinha muita coisa Tinha coca Não sei se era diet Se era coca Ou pepsi Mas tinha Então olhem que interessante Queridos O que Moshe Rabino Estava falando pra Hashem O povo tinha tudo Se eles vieram reclamar De Man Olhem que espetacular Olha a leitura da Torá Queridos Moshe Rabino falou Como eu vou ter carne Para dar para todo o povo O que ele falou Para gente que reclama É impossível dar carne Não que você A Kadosh Baruchu Não possa dar carne Óbvio que você pode Você pode tudo Eu confio em você Hashem Mas a carne que você der A manada que você trouxer Habibi Não vai ser suficiente Porque quem quer reclamar E ter o Minhago O costume de reclamar Nunca vai ser suficiente Quer dizer Quando Moshe Rabino Falou para Hashem Hashem Meain libasar De onde eu vou ter carne Para dar para o povo Hashem não consegue fazer isso Ele fez dez milagres no Egito Claro que ele consegue Mas nunca vai saciar eles Hashem Então Para que dar carne Na primeira instância já É interessante Eu aprendi daqui Que quando Estou falando comigo mesmo Quando qualquer um de nós Ele sintonia Sintoniza Naquela sintonia fina Chamada Reclamação Nada que a pessoa tem Vai ser satisfatório Moshe Rabino falou Para Hashem Não adianta dar carne Hashem falou Eu quero dar Para eles verem que Pelo menos a gente está dando Para não ficar feio Parecer que eu não consigo Mas Moshe Rabino falou Hashem não adianta Não que você não consegue Porque não vai ser suficiente Quando é uma necessidade Você super necessidade Ralas Quando é uma reclamação Nada e nunca vai ser suficiente Quando você der muita carne Para eles Achando o que eles vão falar Tem muita gordura Você fez melirata Muito salgada Hashem A linguiça Hashem Linguiça é resto de carne Filé mignon está cheio de colesterol Então Hashem fala Eu vou dar peixe 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 não dá Tem que ser sushi Sushi tem que ser muito fresco Não dá Quando a pessoa quer reclamar Aonde ele for Nada vai ser suficiente A gente conhece pessoas assim E a gente entra nesse mundo sem querer Porque as pessoas não querem carne Eles querem reclamar Agora olha que interessante Por que de fato pessoal A gente não deve reclamar Porque quando a gente quer A gente vê um homem Por exemplo usando um terno Ou uma camisa bonita Qual a expressão que a gente fala para ele Fora bonita camisa Fernandinho Tá bom Para quem é dos velhos tempos Mas o que a gente fala para ele Aliás O que a gente fala para ele Meu Essa camisa Esse terno Parece que foi feito sob Medida Medida para você Ele vai falar que não foi Ou foi Tanto faz Mas Quando a gente quer falar Que a coisa está muito bonita O que a gente fala para a pessoa Rabibi Feito sob medida Para você Por isso ficou tão bonito Quando a Kadosh Baruch Hu Criou a gente A gente já escutou isso Mas tem que trabalhar Fazer de verdade Mais que musculação Para acreditar isso A Shem escreveu Fato Amano Não é assim que se fala em italiano? Que tecido chique e tal Fato Amano A Shem falou Foi feito sobre a mão Do mor alfaiate Chamado Kaviachol A Kadosh Baruch Hu Porque se a Shem deu aquilo É porque aquilo está meio do nosso bíceps Do nosso quadril Do nosso ombro And so on E do que a gente consegue aumentar Do que é bom para cada um de nós Quer dizer Quando a pessoa Tem um desconforto na vida Pessoal A gente aprendeu uma lachá junto Referente a desconfortos Tem lachá de desconfortos? Tem Vou contar para vocês Quando a pessoa Que não tenha Mas não dá para falar que não tenha Porque todo mundo tem Algum desconforto Alguma adversidade na vida E essa pessoa Vai de encontro A adversidade E ele fala de verdade Não Fada de elevador Ele fala de verdade Kapará Tomara que esse desconforto Seja um perdão Para alguma coisa Que eu fiz Ou uma melhora Para o meu status No Lama Bá Isso se transforma Kapará E o que pessoal? E a pessoa Fez o tafkit Do Fez o objetivo Do desconforto Que teve Que é passar o desconforto Sem reclamar Agora Se a pessoa Reclama De algo que a Shem Manda para ele Pessoal Olha que interessante Está escrito isso na Lachá O que acontece? Isso se transforma A capará O desconforto Era para perdoar Algo desagradável Que a pessoa Possa ter feito Para a Shem Ou para melhorar No Lama Bá Se a pessoa Reclama O que isso se transformou? Em mais uma Haverá Pessoal Olha que master Quando vem algo Desconfortável Para a pessoa E a gente passa isso Dia após dia Pode ser que o elevador Demorou para chegar Isso também é desconforto Se a pessoa bate O elevador Fala Uft Uft É reclamar Quando eu reclamei O atrasado elevador Que era para ser Caparata Estou para melhorar Meu status No Lama Bá Virou mais uma Haverá Se eu falo a Shem Alau Akbar Eu sei que O que é Alau Akbar? Deus é o grande Quer dizer Mesmo o elevador É controlado por ele Mesmo O Mexe Que ficou Sem muito U Também é controlado Por ele Tudo é controlado Por Akadosh Baruchu Eu queria fazer Um desafio Se eu confio De verdade Em HaShem Queridos Eu entendo Que minha vida É fato Amano Por HaShem Eu não vou Ficar preocupado Isso já é um nível Top Mas pelo menos Eu preciso saber Disso Eu preciso saber Disso Tentem imaginar Queridos Um challenge Aqui Para cada um De nós Que está escutando O Shur Uma semana Sem reclamar Uma semana Eu não falei Um mês Uma semana Sem reclamar Quer dizer o que? Nem do ar-condicionado Da sinagoga Nem do ar-condicionado Nem do tempo Que a tefila demora Nem do preço Da carne Nem do restaurante Caxer Que justo Esse item Que você quer Justo Isso a gente não tem Nem do imposto Do Brasil Reclamar É a pessoa Não é só de religião Nem dos buracos Nem porque Precisa ter duas portareias Em São Paulo Nem porque O câmbio flutua tanto E porque Tem coronavírus Eu não sei Nem reclamar Do carnaval É de verdade Eu posso Fugir das coisas Eu não preciso Colocar minha mão No fogo Mas Pessoal Quando eu reclamo O que eu estou falando Para mim mesmo Queridos Não confio em Deus Se Deus controla o mundo Isso está acontecendo É porque Não confio em Hashem Cada pessoa Tem uma natureza Tem gente que é mais Ansioso por nascença Esse Nosso grande amigo Vamos chamar ele de Gefilterfish Sem discriminação Que ele é mais Ansioso por nascença Ele ficar Um grau Menos ansioso Vai ter um mérito Vezes mil Do que outra pessoa Que ele já é Muito calmo Mas todo mundo Precisa trabalhar O fato de ser Um pouquinho mais Confiante em Hashem E ser Mabsud na vida Isso é Ben Olam Assim que o Mara Definiu A gente mencionou Pessoal Eu fiquei com uma pergunta Que eu não tenho resposta Eu não tenho resposta Para vocês Estão preparando o senhor Mas Rabino Se a gente não vai reclamar Por sete dias Uma semana A gente vai fazer o que? Isso eu não tenho resposta Tá bom? Mas Ainda aí está o challenge Na frente de cada um de nós O cara que perguntou Está mal Tá Mas O mais impactante Queridos De tudo É o seguinte Quando A pessoa reclama Tem aqui um ponto Eu queria expressar Essa atenção junto comigo Quando a pessoa Sem querer Virou um minhaga Um costume Mas tem que trabalhar Sobre isso Ele reclama Nós Focamos No que nós Não temos E esquecemos O que nós Temos De novo Vou repetir Porque é importante Saber isso Quando a pessoa Reclama Por que meu trabalho X Por que minha esposa Y Por que meu marido Top Meus filhos A escola Pessoal Olhem comigo Antigamente Que pai Fazia questões Uma geração atrás Os pais de cada um De nós aqui Quando que um pai Foi para a escola Reclamar da escola Nunca foi Hoje em dia Hoje em dia A escola É funcionária Dos pais Porque eles pagam Boleto Então o pai Manda na escola Olha em quanto A gente reclama Nós somos Mais exigentes Ok Mas menos reclamões Devia ser Pelo menos Pessoal Quando eu reclamo Eu foco Meu cérebro Minhas emoções Somente no que Eu não tenho Na minha vida Por que meu filho Não é assim Por que minha esposa Não é assado Eu posso querer Que minha esposa Faça isso Ou meu filho Ou meu marido Ou meu trabalho Ou meu patrão Ou meu funcionário Mas eu não posso Resumir meu patrão Meu filho Minha vida Em um defeito Porque senão Vira um ponto preto E tudo que está branco Em volta Cessa de existir Se a gente viver No casamento Jogando o que tinha Naquele picolé Lembram daquele revistinha Coquitel Picolé que tinha Até hoje tem Tem A gente procura Lembra o jogo Dos sete erros Tem gente que passa A vida no casamento Nos filhos Na escola Jogando o jogo Dos sete erros Ele abre o convite Procurando algum erro De casamento De bar mitz Ele vai na festa Que ele não pagou nada Ele foi de convidado Valet parking Buffet Decoração Brinde Ganhou o tefilim De brinde do bar mitz Ganhou um milhão de coisas Ele chega lá Que que é Estava faltando Pouco Do azeite Habibi Traz azeite de casa O cara gastou Duzentos dólares Pro prato Faltou azeite E as outras mil Mas buto que faltou azeite Mas as outras mil e quinhentas coisas Que estavam boas Não viu Se eu elogiar O arroz A decoração A música O vestido na noiva A banda E o sorriso do pai Da mãe Ou whatever Eu posso reclamar do azeite Enquanto que eu não passei Por esse processo aqui De evolução Eu não posso reclamar do azeite Porque eu só reclamo E Moshe Rabbeinu falou A Shem não tem carne Porque para quem quer reclamar É impossível Satisfazer uma pessoa dessa E ser ben olamabá Quer dizer o que é Estar mabsud com a vida Porque a vida foi feita a mão Para cada um de nós Minha esposa estava Faz um pouco tempo em Israel Ela me contou Que ela Taxi em Israel É a melhor coisa do mundo Eu sei que o ônibus É mais barato Mas táxi é espetacular Táxi é espetacular Não estou reclamando Estou elogiando Não sei o que minha esposa Está conversando com o taxista Nem sei porque ela entrou Nesse assunto Mas O indivíduo O taxista falou Para ela Olha A Yoma Koltik Shoret Hoje em dia Tudo se resume em Comunicação Não é Um falar com o outro Como se comunicar E aí ele contou E minha esposa falou O que você está querendo me dizer Ele falou Olha Ele falou tudo em hebraico Eu estava falando com minha esposa Outro dia Eu estava no meio da frase Ela falou para mim Aniyodea mait kavanta Eu sei qual é a sua Kavanah Qual a sua intenção Ele virou para minha esposa Contando a história Depois que aconteceu Eu falei Habibi Ele chum kavana Não pensei em nada Nem sabia Nem sei o que é kavana Direito Eu não tenho nem capacidade De ter alguma intenção Mas hoje em dia Tudo qual o kavana Que você teve A pessoa está lá Para reclamar Ele falou Não tinha nem kavana Mas Quando a gente Quer reclamar Não tem nada Que freia Vou falar para vocês Uma coisa importante Que me marcou muito Eu estava preparando Eu sempre demoro Alguns dias e horas Para preparar o chur Eu fico cozinhando Uma semana Um assunto na minha cabeça Antes de escrever ele E falar para vocês Essa semana Eu estava na escola E Uma das coisas Que a escola faz Para a preparação Da marcha da vida De vez em quando Tem muitas atividades Dinâmicas Uma delas é trazer Alguns sobreviventes Do holocausto E está cada vez Por razões óbvias Um pouco mais difícil De fazer isso Por quê? Parou o ratado Não, ele vai me enrolar 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 Por quê? Devido à idade Então Não tem muitas pessoas Que são capazes Vivas de andar Se locomover Falar E contar o que aconteceu lá Esse indivíduo Primeira vez que ele vai Na escola Descobriu ele Recentemente Quer dizer Conheceu ele E esse indivíduo Foi lá e falou o seguinte Não sei Eu perdi Como ele começou a ideia Mas eu até anotei na hora Falei Me marcou muito Ele falou assim Eu tinha um sonho Depois que terminou a guerra Aí eu Sei lá Ficou em silêncio Eu falei Na minha cabeça Naquela nuvenzinha do gibi Tem uma família Ele falou Eu tinha um sonho Eu pensei Uma família Uma continuidade Uma mesa de shabbat Um ceder de pêssach Sei lá Um aniversário Ele falou Eu tinha um sonho No Baden Qual o sonho? Ele falou Eu tinha um sonho De ter uma roupa Com um bolso Tão grande Tão grande Que pudesse Conter Uma fatia de pão Esse era meu sonho Uau Pessoal Hoje Me permitam Um mendigo Não tem esse sonho Isso já é Daí pra frente Pessoal Quando a gente Quer sempre mais Nada é suficiente Quando ele falou isso Eu não acreditei Ele repetiu Falou Meu sonho Era ter E cada vez Que eu posso Andar na rua Olha o que ele falou Escolher se eu vou Pra direita Ou pra esquerda Eu tenho uma felicidade enorme A gente ficou Olhando pra ele E falou Como assim? Com os olhos Ele respondeu Obviamente Como assim? Porque eu nunca Tinha liberdade De escolher pra onde ir Poder virar Direita ou esquerda Na rua Dirigindo meu carro Eu me sinto A pessoa mais livre Do mundo Coisas pra mim Que a palavra babaca Nem inclui Ter um bolso Pra colocar um pão Ou poder virar Direita ou esquerda Mas há uma Duas gerações atrás Isso era uma riqueza Era um milionário Rothschild Rothschild Era mais pobre Do que nós Se alguém perguntar Pra gente Quantos banheiros Tem em casa A gente precisava Parar pra pensar Rothschild Pra ir no banheiro Precisava sair Caminhar Ir no banheiro Descarga É um luxo Quando a pessoa Só reclama Do que ele não tem Porque alguém tem mais Tudo que ele tem Se torna pouco Queridos E olhem só Que máster O famoso Passuco Musiquinha Veavta Etashem Elokeha Não é? Ami Hashem Que lei que eu aprendo Prática desse Passuco E no nacional Que lei prática Que eu aprendo Desse Passuco Pessoal Muitas leis de filosofia Ok Mas qual lei prática Eu aprendo daqui Ami Quem gostava Diz o Rambam Avram Avram Avino O que ele fazia O dia inteiro Onde ele ia Ele gritava Timão Vai Timão Vai Coríntia Qual que era O Coríntia De Avram Avino Hashem Porque diz O Rambam A gente vem Avram Avino Avram Avino Onde ia Ele difundia Kadosh Baruchu Ou seja Avram Avino O Rambam Falava pra gente Melhor dizendo Quem gosta De alguém De algo Que ele faz Elogia Não reclama Se eu gosto Isso é Uma prática Quando eu vou E eu elogio É porque eu gosto dele Se eu reclamar É porque eu não gosto Como assim? Cada vez que eu reclamo Da minha vida Preste atenção Quanto profundo é isso E simples Por um lado Eu estou discutindo Que Hashem Controla a minha vida Vou repetir Cada vez que eu reclamo Da minha vida Do meu patrão Do meu funcionário Do meu salário Do valor do condomínio Do valor do IPTU Do valor do IPVA Qualquer coisa Não estou falando de religiosa Estou falando que Hashem Não controla a minha vida Se o IPTU está muito caro E eu quiser mudar Para um apartamento menor Eu posso Mas enquanto que eu moro aqui Da forma que eu moro Eu não posso reclamar Porque eu estou discutindo com Hashem E ver Haftay Hashem Elokech É o que? Akadosh Baruchum Mapsut Eu estou o melhor do mundo Porque Avraham Avi Não fazia isso E a prática Diz o Rambam Quem gosta de algo Elogia Gostar de Hashem Elogiar o mundo De Hashem Que nós vivemos Um sapateiro em Tel Aviv História verdadeira Chamado Moshe Yaakov Ribikov Nome de sapateiro Não é famoso Não virou gadolador E não saiu em Hollywood E não chegou no Lambabá E um monte de histórias Mas é uma história verdadeira Vamos a ser sempre Do gigante da geração Uma pessoa Veio para esse sapateiro E falou para ele Olha, eu quero um pouco de risu Quero um pouco de Down up na minha vida Eu estou meio Chateado Aí Esse sapateiro Falou o seguinte Olha, sabe Deixa eu te contar uma coisa Da cidadezinha Onde eu venho Que eu era sapateiro antes Chegar aqui nessa cidade Em Tel Aviv Uma pessoa uma vez Chegou para mim E falou Eu pagaria Milhões Para poder te ver Aí o cara Falou para o sapateiro Não sabia que o senhor Era tão famoso Ele falou Nem eu E não sou famoso Ele falou Então por que que pagariam Esse cara Esse senhor Falou para você Que pagaria milhões Para te ver Falou Era um cliente Que eu tinha Esse cliente Era cego Ele falou Eu pagaria milhões Para poder te enxergar Pessoal Quanto Vale O zerrut O mérito De nós podermos Agora estar enxergando O que nós estamos enxergando É bilionário É de verdade Pessoal Isso é um zerrut Incomparável Não, mas eu preciso Ter um lustre Igual o dele Um salário Um pouco maior De novo Quando eu foco Em reclamar Eu nunca estou satisfeito Quanto pagaria Uma pessoa Que não enxerga Para poder enxergar Um pouco melhor Não completo Quanto nós temos Que pagar Queridos Para sermos O que De fato Felizes Com o que a gente Já tem Uma pessoa Que é chamada Me'en Olamabá É aquela pessoa Que está Absurdo Com a vida dela Isso é olamabá Olamabá é Alegria Sem nenhum Efeito colateral Outro dia Um jovem Eu estava conversando Com um jovem E No meio da conversa Ele perguntou Assim para mim Sabe quanto Está acumulada A megacena Rabino Falei Não sei Ele falou Um valor astronômico Cento e poucos milhões Duzentos milhões Eu não lembro o valor Ele falou Duzentos milhões Não sei quanto que estava Aí eles vão perguntar Para mim De real ou de dólares Os dois estão bons Vai Aí Eu falei para ele Uau Não sabia que estava tanto E aí ele falou assim Para mim Puxa vida Tomara que eu ganhe Eu falei amém Tomara que você ganhe mesmo Aí eu fiz uma pergunta Para ele pessoal Ele estava com tanta vontade De ganhar Eu conheço muito bem O menino Eu falei para ele Posso te fazer uma pergunta Ele falou claro Eu falei O que mudaria No seu dia a dia Se você ganhasse Essa megacena Ele falou Eu ia ter uma casa Eu falei A sua casa tem seis quartos Eu te conheço Quantos quartos Você precisa querido Eu ia ter uma Eu falei Você já tem um quadriciclo Mas você chegar Exatamente assim foi Falei O que mudaria Na sua vida Quer dizer Que não pode jogar Na megacena Eu não falei Que não pode jogar Tomara que ganhe Mas de novo É a sede De ter mais Por ter mais Ok Mas insatisfação Do que eu já tenho O menino chegou A conclusão Pessoal Que não ia mudar Absolutamente nada Na vida dele Pessoal Olha que espetacular Eu conheço o menino Conheço o pai A mãe Eu sei que não muda Absolutamente nada Pessoal Preste atenção Essa sede Dessa cultura Ocidental Que a gente vive De cada vez Querer ter mais Ambição Tem que Porque senão A pessoa não sai da cama Essa cultura oriental Que a gente tem Cada vez de querer ter mais Mais Tudo bem Vai ocidental e oriental O mundo inteiro A pessoa quer cada vez Ter mais E mais E mais Mas Eu posso querer ter mais Mas eu tomo um absurdo Com o que eu já tenho Ou não Se eu quero ter mais E quando eu tiver mais Eu também vou estar feliz Mas agora eu estou tão feliz Que se o Bozo Vier na minha frente Sem contar piada Eu vou rir Agora que só quando eu chegar lá Eu vou estar feliz Eu estou discutindo com a Shema Falando a Shema O que eu tenho até agora Não é bom Você a Kaduj Baruchu Não sabe o que é bom pra mim Ou você não controla o mundo Os dois vão De novo Reclamar Vira um vício E um vício Me permita um doentio Eu tenho tudo Ou eu não tenho Absolutamente Nada A gente tem tudo Que a gente precisa De verdade Tentem olhar comigo Nós estamos Poucos dias Pós carnaval Eu posso Não tem nada de errado Com isso Mas olha só Quanto a gente reclama De barriga cheia Literalmente Muitas pessoas Nós podemos fazer Listas Que viajaram Em um mês Com as crianças Duas vezes Para fora do país Como que eu posso Reclamar Podia estar melhor Se pudesse Estaria Se pudesse Não podia Estar melhor Pessoal Em quatro semanas Cinco semanas A pessoa pegou O avião Gastou Que tenha mais E gaste mais Como que eu posso Reclamar Jovudre Eu queria E arete que tenha Mas enquanto que não tenha Por que que não era Para ter pessoal De novo É incrível isso Meroshiva Sempre me falava Uma frase Quando eu estava Nishiva Estava no colelho Meus filhos eram pequenos Mas eu lembro Até hoje Que tem Arihut Ele está vivo Mas ele sempre me falava Quando eu estava No colelho Uma frase Ele falava o seguinte Olha Tudo que a gente Acostuma Os nossos filhos A terem Isso não é um luxo Talvez para nós É um luxo Para eles Se torna Uma necessidade Ninguém falou Pessoal Que a pessoa Precisa viver No Brasil Como ele vive Em Halab Porque a gente Não mora mais em Halab Não mora mais na Polônia E não é assim Mas quanto eu preciso dar Quanto eu preciso mimar Até onde eu preciso ir Será que eu não preciso Ensinar meus filhos A serem um pouquinho Ou só terem bastante Talvez tem que ser Muito mais ser Do que ter Ninguém falou Que se eu tenho Eu não posso usar Quem tem mil Não vai viver Como alguém que tem dez Ok Mas quanto eu preciso Spoil Mimar os meus filhos Não sei Depois eu falo Uau Meu budget mensal Está tanto Não consigo abaixar Se eu acostumar As pessoas da minha casa Assim É minha culpa Que isso ficou assim Eu não posso reclamar Porque pessoal Aquele indivíduo Que dorme Com um travesseiro Eu não sei se é melhor Mas vamos lá Travesseiro do astronauta Vamos dizer que é melhor Eu não sei Não sei se é um grande luxo Mas um exemplo banal Vai É 150 reais Mas vamos dizer que ele dorme Com o travesseiro do astronauta Antes de ele ter o travesseiro do astronauta Não era nada Ele dormia em qualquer lugar Dormia no 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 Negocinho do Do sofá Ele pegava Ele pegou agora Se tirar o travesseiro do astronauta Ele não consegue mais Ele vai viajar para fora Ele precisa levar o travesseiro do astronauta junto A necessidade virou um luxo Não é assim? Eu preciso levar meu travesseiro junto Aquela O luxo virou necessidade Está vendo? Eu queria ver se estão prestando atenção O luxo Virou necessidade Pessoal Olhem só essa frase Que máster Acompanhem comigo Se você criar seus filhos Poderá Poderá Pessoal preste atenção Se você criar seus filhos Poderá mimar os seus netos Mas se mimar os seus filhos Terá que criar os seus netos Pessoal Que frase Não foi o Moxarabelo Mas deve ser algum descendente dele Que gadolador que falou isso pessoal Um slogan alguém me mandou Se você criar seus filhos Bezatashem Por que não? O vovô poderá A vovó mimar os seus netos Mas se nós mimarmos os nossos netos Os nossos filhos A gente vai ter que criar os nossos netos Quanto é metem nessa frase pessoal? Isso que é amar meus filhos Amar meus filhos é o que pessoal? É fazer eles serem alguma coisa É isso mesmo Ah eu preciso É um mundo tão competitivo É verdade Então seja E tem que ensinar meu filho a ser o que? Um competitivo empreendedor E não um herdeiro Bezatashem Que ele vai herdar bastante coisa Depois de 120 anos bem vividos Mas eu preciso ensinar ele o que? Ser um herdeiro? Um babaca? Desculpa a expressão Ou um cara esforçado? Depende de mim O meu filho não fica feliz com nada Habibi Se eu dou para o meu filho Isso, 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 aquilo Ele não consegue Porque menos do que isso Essa é a média 6 para ele Menos do que média 6 não passa de ano Se a média 6 do meu filho É isso, é aquilo, é aquilo Óbvio que ele não vai ficar feliz com menos do que isso Ah eu tenho o Baruch Hashem Sartene Pega a tua esposa Viaja, faz Vai para Dubai Compra um palácio Para eu passar uma semana Mas de novo Até quanto eu preciso Mimar a minha família? Uma pergunta Não tem resposta Única Mas alguma resposta Para cada um de nós Tem que ter Porque na verdade Meu pai me deve De fato teu pai te deve sim Porque se ele te acostumou De alguma forma Ele te deve isso Porque agora você não consegue dormir mais Em um exemplo citado anteriormente Sem o travesseiro da NASA Quando eu falo de Limite de horários Eu sei que é muito difícil De celular Ou de vida E aí pessoal Olha que interessante Às vezes as crianças falam Meu pai é chato Quando que alguém fala Para o meu pai Ou ele pensa Meu pai é chato Ou minha mãe é chata Quando o pai é fraco Não fraco de mão Deus me livre Quem está falando Para usar a mão nunca Mas não é isso que eu estou falando Quando que eu falo Que meu pai é fraco Pessoal Minha mãe é fraca Meu pai está no mesmo naipe Do que eu Ele é fraco Ele é chato Ele é babaca Agora presta atenção pessoal Se meu pai está num nível Está na first class Eu estou lá atrás Não tem que comparar Se ele falou Está falado Como que assim Na minha casa Quem manda são meus filhos Eles viajam para onde querem Fazem o que querem Eu sei que é um desafio Eu sei que adolescente É um desafio Mas os adolescentes Queridos Eles querem limites Como que eu sei disso Uma vez eu entrei Falar com um grupo Já faz alguns anos Tinha mais ou menos 20 meninas Eu não sei porque Eu estava falando de celular Faz algum pouco Alguns anos atrás Mas já tinha Se lá já era uma coisa Assim bem avançada E aí Não sei Cada pessoa estava falando O que ela faria Eu falei O que você faria Se eu fosse mãe Não sei Eu queria saber Aí uma menina Falou uma frase pessoal Que deu um silêncio Assim de fazer barulho Na sala Falou Rabino Se eu fosse mãe O Bezatachem Quando eu virar mãe Eu não sei exatamente O que eu vou fazer Mas eu vou colocar Um monte de limites Obviamente não Sem abusar Mas nos meus filhos E nas minhas filhas Eu falei Por quê? Ela falou Para os meus filhos E minhas filhas Não precisar passar Pelos mesmos dramas Do que eu vi Vejo E vivencio no celular Eu não quero Que eles passem por isso Porque eu sei Quanto lixo tem aqui Uma menina Adolescente Tem aqui Não falei de menino Eu falei de menina Especialmente Porque aconteceu a história assim As pessoas querem limites Você precisa ter pais Para ter kibu davaem Queridos Precisa ter um pai E uma mãe Se não tem Aba veima na casa É todo mundo igual Não tem kibu davaem Porque é um monte de irmãos O pai e a mãe Também são irmãos da casa Está errado isso Para que eu tenha Meus filhos fiquem felizes Já que o tema do Shur George É felicidade São limites Limites não é uma oposição A ser feliz De verdade pessoal Quem tem tudo A gente vê na rua Que não tem absolutamente nada Quem tem limites Os limites são dados Com carinho E nem sempre as pessoas Entendem So what É isso que precisa É isso mesmo A gente tem que ensinar De verdade Nossos filhos A serem Pessoas melhores Do mundo Para pessoas melhores As pessoas estão Satisfeitas com a vida E faz parte disso Ter limite E com isso Pessoal eu termino Olhem que interessante A maior pesquisa Em tempo Que Harvard já fez Eu vou contar para vocês Eu vi ela faz um tempo Eu não consegui acreditar Fui procurar Eu li Vi entrevistas Vi ao vivo E vi escrito Depois vocês procuram No Rav Google A maior Mais longa Mais longa pesquisa Não entrevista Desculpa A maior pesquisa Em tempo Que Harvard já fez Essa pesquisa Demorou 75 anos Usaram 724 homens E os cientistas Que fizeram Essa pesquisa A própria Falaram Uma das coisas Mais surpreendentes Não é a conclusão Da pesquisa É que nós Fomos até o fim Porque uma pesquisa Desse tempo E com o custo Que tem Ela acaba melando Melou Ela mela No meio do caminho 60 homens Dessa pesquisa Ainda estão vivos Desses 724 Pegaram alunos De Harvard Por um lado E pessoas muito Pobres Do subúrbio De Boston Dois grupos Nesses 724 homens Um deles Se transformou Numa das pessoas Muito importante No governo americano E outros Se transformaram Tudo isso escrito Depois se procurem Em alcoólatras Americanos Teve de todos os tipos Todas as cores Todos os sabores Como eles faziam Essa pesquisa Exames de sangue Vídeos Filmagens Era um monte De dinheiro investido Milhões de dólares Durante 70 Durante 75 anos Nessas 724 pessoas O objetivo Da pesquisa É o seguinte Onde Está A alegria A simcha Mundo laico Procurem depois No Google Maior pesquisa De tempo De Harvard Então Muitas pessoas Responderam Onde está O segredo Do sucesso Na fama Hoje em dia É muito fácil Entender isso Sabe quantas Visualizações Eu tenho No meu programa No Youtube Sabe quantos likes Eu tenho No meu Insta Sabe quantos Ok's Eu tenho No meu snapshot Esse é o sonho Esse é o sonho De qualquer jovem E muitos adultos Infelizmente Então pessoal É 80% das pessoas Responderam Que é fama Dinheiro E ficar famoso Qual que foi a resposta De Harvard Pessoal Tudo isso estudado E científico E comprovado É o seguinte Relações Saudáveis Com pessoas Ao nosso redor Nos faz Sermos pessoas Mais saudáveis Fisicamente Fisicamente E mais felizes O ingrediente Mais tônico Que teve Mais saliente Que teve Que gera felicidade É o que? Estar bem Com pessoas Ao nosso lado Não falei Que o gerente Do banco Me trata bem Porque eu sou prime Porque eu tenho conta na Suíça Ou porque eu viajo 15 vezes por ano Porque todo mundo sabe Que eu tenho tal carro A pesquisa de Harvard Científica apontou O que faz a pessoa ser feliz Conseguir viver bem Com pessoas Ao nosso redor Quem vive bem Pessoas mais leves Pessoas que são mais Mabsuto com a vida Mais de boa com a vida Pessoal Olha o que essa pesquisa Apontou Terminando no último minuto Solidão Mata a pessoa Mais cedo Uma pessoa que não tem amigos Que mora sozinho Fisicamente falando O spend de vida Dessa pessoa Ela é Menor Isso mesmo Uma pessoa Que tem Muitos amigos Mas não tem nenhum amigo Isso não é o que a pesquisa falou A pesquisa escreveu Amigos São amigos Que eu posso ligar Contar um problema Que eu posso ligar Contar uma gargalhada Que eu posso ligar Contar que eu ganhei E eu posso ligar Compartilhar Que eu perdi Que o bolo deu certo Que meu filho fez isso Que minha esposa fez aquilo Que meu marido fez aquilo Isso é um amigo Boas relações Com pessoas Ao nosso redor Protegem O nosso cérebro O nosso cérebro Tem um desgaste menor Ou seja Sorrir Sorrir de verdade Pessoal Quanto dinheiro A gente procura Na vida Para ter mais Para que? Para algum dia Está bem Por que não está bem Hoje, pessoal? Por que não está bem hoje? É para escrever de hardware Isso tudo está apontado lá Estou repetindo Bater papo Com pessoas Faz a gente ficar melhor E eles apontaram Uma coisa espetacular Pessoas infelizes Sentem mais dor Do que pessoas felizes Uma pessoa que ela é infeliz Isso de dor É mais saliente Para uma pessoa feliz Por que? Porque quem está Mabsuto com a vida Quem está bem Olamabá Tende a reclamar menos E lombadas pequenas Passam desapercebidas É isso mesmo E essa pesquisa de Harvard Depois procuram Estudo mais longo em Harvard Procurem em Drive Google Eu acho que para resumir O senhor em uma frase E com isso a gente termina Queridos Cada vez que a gente Bebeu um copo d'água E a gente fala Baruch Atashem Eloqueno Melech Haulama Que é rei do mundo inteiro Da minha vida também She'akol Nihiyah Bidvaro Tudo maiúsculo acontece Através da providência De quem? Da Asgachá De Akadosh Baruch Hu Se eu faço essa Baruch Ha Pessoal Eu acredito nela Eu não falo Ela Uma vez por dia Tudo acontece Embaixo da Asgachá Da providência divina De Hashem Quer dizer Se o cliente não pagou Tomara que ele pague Eu vou mandar o cobrador Mas minuaiu Se ele não pagou Se o salário não subiu Se choveu bastante Em São Paulo Se não fez frio She'akol Mihiyah Bidvaro Que Bezat Hashem Possamos ser bem A Olam Abba Nesse mundo 120 anos de vida Com saúde Mas de verdade Olam Abba A tradução Agmarim ensinou pra gente É Estar Mabsud Feliz Sorridente Com a vida Fato A mano De Hashem Pra cada um de nós Boa noite Oares É Essa 1-8-6-7-7-9-7-5-9-9 Obrigado.